Sabia que o Pedro se casou ontem? Quê? Ele não está feliz e você não sabe como me dói ver o assim. Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. É difícil de acreditar, Irene. Tem algo por trás de tudo isso, você tinha que investigar. O sofrimento vem da dúvida e da indiferença. A Helena já tá sabendo que você casou. Como ela soube? Alguém mandou as fotos do seu casamento e mandaram do seu celular. Nesta quarta, 15 para 7, te dou a vida. Tchau.